Quantos machos, Alessandro? É, oito vezes doze da... É, não, oito... Ah, sim. É, quantas folhas? Pode pôr nove folhas. Nove? Assim tá bom, né? Tá bom. Tamo junto, pessoal, aqui nessa sexta-feira de colheita na horta do Alessandro. Sexta-feira passada nós tivemos aqui também pra ele colher couve-manteiga e Alessandro mais couve-manteiga essa sexta. Mais couve. O mesmo cliente lá do lavado de cozinha, né, que você falou? Isso, tem um cliente aí que tem um contrato, né? Ele tem uma cozinha industrial, né? Ah, cozinha industrial, é isso mesmo. Um contrato não pode faltar, né? Tá certo. E hoje é... quantas usas? Hoje é oito dúzia. Oito dúzia? Isso. A semana passada foram? Semana passada foi 15 dúzia. 15 dúzia. Hoje são oito dúzia. Vamos lá, vou ajudar o Alessandro aqui nessa manhã de sol aqui na horta, hein? Você vai guardando aí, Alessandro, pra não deixar no sol, né? É, eu vou guardando pra... Caso sair o sol agora, né? Ele murcha, né? Murcha, né, Alessandro. E joga um paninho em cima. Fica na sombra. Fica na sombra. Alessandro, aproveitando que você tá aí, tem alguma técnica pra quebrar a muda, a... A folha, né, do pé? Tem sim, então, é... O certo aqui é você quebrar ela aqui, ó. Tá vendo? Ah, não quebrar rente com o caule dela, né? Não quebrar rente. Porque deixando assim ela sai mais, né? Sai mais, né? Você é o segundo agricultor que me fala isso, Alessandro. A pessoa tava me falando mesmo, pra você quebrar, não puxar ela, né? Quebrar ela, furar bem no... Isso. No meio. Aproveitando, Alessandro, já mostra pra nós aí quantas folhas tem no maço e o tamanho dos maços que você faz aí. Certo. Então, nessa aqui é o remassado, eu coloco entre 8 e 10 folhas, entendeu? Esse é o remassado. Remassado. Alessandro, eu vejo também uns pezinhos, ó. Um esterco ali. É, esse aqui é o esterco que eu deixo, o pessoal geralmente ele cobre, né? Eu já deixo ele aqui, aí conforme eu vou molhando ele vai descendo mais, né, lentamente pra raiz, né? Aí ele curte melhor. Curte melhor, exatamente. E Alessandro, você tá sempre colocando esterco? Sempre que limpa, coloca esterco? Ou você coloca esterco mesmo sem limpar? O esterco eu costumo colocar de 2 a 3 meses. Ah, certo. E o esterco demora mais pra diluir, né? Demora mais, é isso? Agora o adubo não, adubo é... Cada colheita, que nem hoje, eu já vou colher aqui, né, esses pedacinhos, eu já vou jogar um adubo no pé já. É, qual adubo você usa? Eu tô usando aqui o 2515. O 2515. Isso. Que é o de cobertura, né? De cobertura, mas recomendado, né? É o NPK 2515. Essa é a couve-manteiga sua aqui, né? Que você tem a mais escurinha e a mais clarinha. Isso. Que chama, como chama isso, Alessandro? Folha clara e folha escura? Na verdade, a mais clara, eles falam a couve-amarela, né? A couve-amarela. Você tem a couve-amarela aí, Alessandro? Ah, tá. Eu falo com o cliente, ah, tem das duas, tem da mais escurinha e da amarela. Tem da amarela. É, porque na verdade é um verde quase amarelo mesmo. Tá vendo? Essa aqui é a mais... Essa é a mais escura. Mais escura, né? Cadê, Alessandro, a clarinha? A clarinha é essa aqui, ó. Colocar junto aí. Da clara e da escura. A direita é a clara, a esquerda na mão da Alessandro, a direita nossa e a esquerda é a clara. Boa, Alessandro. E vende tanto uma quanto a outra. Vende bem. Vende, as duas vendem bem. As duas vendem bem. Que pra mim não vejo diferença pra comprar, né? É, o gosto é o mesmo, mas a cor mesmo, né? Exatamente. Mas também eles falam que a mais escurinha dura mais tempo também, né? Ah, dura mais? É. Pode ser mesmo, Alessandro, porque por ela ser mais escura, deve ser mais resistente, né? Pode ser. Ah, mas a mais clara parece que a amarela é mais rápida, né? Alessandro, da couve aqui, quantos de canteiro você tem plantado aqui dessa couve? São plantado, eu tenho colhendo, eu tenho mais ou menos uns 50 canteiros que eu tô colhendo, né? Certo. E tem mais 50 plantado. Ah, tem 50 colhendo, 100 canteiros de couve? 100 canteiros de couve. Tá. E o que mais você tem aqui na sua horta? Aí fora a couve eu tenho trabalho também com alface crespa, né? Alface crespa tem uns 70 canteiros, mais ou menos. Aham. Aham. Aí depois tem umas mimosas, uns 5 canteiros de mimosas, 5 de lisa, 5 de americana, roxa. Ó, tem bastante coisa, Tãozinho. Tem pouquinho. Alface e couve tem bastante aqui. Sim, alface e couve é o carro-chefe aqui da roça. Ah, boa. Alessandro, vou dar uma volta e mostrar a sua roça pro pessoal, tá bom? Tá, fica à vontade aí, pode dar um giro aí. Valeu. Aqui tá os canteirinhos de alface crespa que ele já tá colhendo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 canteiros de canteiro de crespa. Prontinho pra colher. Aqui no vizinho, ele tá colhendo a couve, a manteiga dele. Vamos caminhar. Aqui uns canteirinhos de couve que ele plantou com muda da horta dele. Tirou as mudas ali, limpou. E plantou aqui. Ó como ela fica murchinha quando planta. Murcha, amarela, mas não se preocupa que ela vai despontar aqui, crescer e ficar igual a essas daqui. Eu falo, couve vale muito a pena plantar e você enche sua roça com um pouquinho que você tem. Aqui mais couve que ele plantou, mais muda que tirou da horta dele. Aqui tem bastante canteiro, hein? Aqui, ó. Bastante canteiro plantado novinho. Pelo jeito que plantou essa semana. Aqui do lado mais couve que tá colhendo. Bastante canteiro aqui de couve. Ele falou que tem 100 canteiros aqui, 50 colhendo. Então, tem couve a dar com o pau. Aqui do lado mais alface crespa. Menor, ó. Já tá escalonado. Porque ele terminou de colher aquele lá da frente que a gente mostrou. Já vai... Esse aqui vai tá chegando. Aqui tem uma alface lisa também, ó. Alface da qualidade lisa no canteiro todinho. Aqui é essa crespa, ó. Já escalonado de novo, ó. Um pouquinho menor do que aquela ali. Foi esperto. Escalonou muito bem essa horta dele aqui. Aqui nós temos uma qualidade que ele não falou pra nós que tinha plantado aqui, ó. Me parece agrião. É agrião assim. Agrião seco, ó. Tem uns agrião que é hidropônico. Esse aqui é o agrião do seco da terra, ó. Ele me falou mesmo. Tem um vídeo atrás aí que ele tava colhendo. Ele até colheu pra mostrar pra nós. Falou que tem um cliente fixo dele, desse agrião. E ó, tá plantando aqui. Não tá... Não deixou faltar, não. Aqui do lado, alface americana. Do lado da americana, alface mimosa. Olha a mimosa aqui, ó. Novinha. Que beleza, hein. E aqui no fundo da roça dele, é onde passou o trator aquele dia que a gente gravou aqui. Fizemos transmissão ao vivo e tudo. Tá os canteirinhos de alface, cresp, escarola, mimosa, lisa. Que a gente plantou. E tem até o vídeo nosso aí no nosso canal. Quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. Chega com nós. Siga nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo no Instagram, tamo no Facebook. Tamo no Twitter. E essa foi a nossa visita aqui na horta do Alessandro Abraão. Tamo junto, pessoal. Depois de colher, Alessandro, você dá uma mergulhada na água ainda. Isso, dá uma folgadinha nela pra conservar um pouquinho mais, né? É, né? Pra aguentar um pouquinho mais. É, aí é bom dar uma lavadinha também, né, Alessandro. Já fica tudo... Ela acaba vindo com um pouquinho de terra no talo, né? É, né? Então, é bom que ela é mais conservada. Vou pegar outra caixa. Outra, eu dando fechada, eu não sei. Aqui, ó, o tanquinho dele. A banheira. Aqui o tanque de irrigação dele. Alessandro, do céu, caiu um maço aqui, ó. Outra, dona. Tem, eu tenho que pular lá dentro. É. Mas tem que pular lá dentro. Aqui do lado as mudas do Alessandro. Muda só de crespo, Alessandro? Só crespo. Bastante, hein? A banheira da jade, qualidade de idade. Ah, qualidade de jade, essa aqui. Sério, eu e mais um que tu é aqui na região, só. É, né? É, porque a maioria do pessoal planta abrida, né? É. Vai quantas luzes em cada caixa, Alessandro? Duas, você tá falando? Nessa, eu tô colocando três. Três luzes. Três luzes. Oito luzes é bastante o povo, né? Vai chegar mais sete aí. Eita, vai chegando mais sete. Olha o pedidinho dele aqui, prontinho. Pro cliente vir buscar. Oito luzes é bastante o povo, né? exciting. Oito luzes é bastante o tempo, né? 眼 gifts Rises. Vem. Vem.